O coqueiro é uma das principais culturas cultivadas no Brasil e existe várias pragas que atacam essa planta. Hoje eu vou falar de uma dessas dessas pragas que é o ácaro. Um coco danificado aqui por ácaro. Dentro não tem nenhum problema, a água está normal, a polpa. No entanto, para o comércio fica inviável, pelo aspecto feio, queimado. Então eu vou ensinar uma receita caseira para você combater essa praga. O ácaro está presente em todas as regiões produtoras de coco no Brasil. Tem tamanho microscópico, mas pode causar grandes prejuízos como reduzir o fruto em tamanho e peso ou provocar deformações e queda prematura dos frutos. O citoma inicial são pequenas manchas de forma triangular e que à medida que se desenvolve torna-se de cor marrom, ficando tecido necrosado e com aspecto áspero. Eu vou usar a receita para vocês. São os ingredientes e os materiais que vou precisar. Óleo vegetal a 1,5% e detergente a 1%. Então se eu estou aqui com um litro de água, eu vou usar 15 ml de óleo vegetal e 10 ml de detergente. Para fazer a medida, eu usei uma seringa de 3 ml. Então o que eu faço? eu usei aqui 5 seringas dessa de 3 ml de óleo vegetal e usei aqui 3 seringas e mais um pouco de detergente que deu 10 ml. Então para facilitar eu já separei aqui o detergente em um litro de água óleo vegetal e aqui o óleo vegetal, que eu usei o óleo de soja. E aqui ele já tá pronto, só é mexer e coloca aqui no pulverizador. Caso você queira fazer uma quantidade maior, que tiver mais coqueiro e uma infestação muito grande, vamos usar 10 litros de água. A gente vai usar 150 ml de óleo e 100 ml de detergente. A receita tá pronta. Como aplicar? A gente vai fazer a pulverização quisenal de 3 a 4 pulverizações. É suficiente para acabar com a praga. Quando for realizar a aplicação, você faz uma limpeza no coqueiro e pulveriza bem os cachos novos e o ácaro morre sufocado, morre por asfixia. Realiza a aplicação logo cedo pela manhã ou após as 4 horas da tarde. Música Música Música